Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em Campinas, no cemitério da saudade. E no vídeo de hoje trago uma homenagem muito especial, não apenas a uma pessoa, mas a 12 pessoas da mesma família que tiveram a vida ceifada. Era dia 31 de dezembro, virada de ano. E na justiça estava uma briga pela guarda do filho entre Sidney e Isamara. E essa briga deles já durava um tempo e ela já havia feito vários boletins de denúncia contra ele, que ele ameaçava de matar, que ele não estava dando a liberdade que ela queria. E com isso ele planejou durante algum tempo uma vingança, se vingar dela e da família dela. Com isso ele deixou algumas cartas, áudios, bilhetes, falando sobre o que ele iria fazer. E quando foi dia 31 de dezembro, Réveillon, ele pulou o muro da casa onde Isamara e a sua família estavam reunidos em confraternização da virada de ano, um momento de felicidade, de alegria entre todos da família. Ao pular o muro, ele estava com uma pistola e mais dois pentes carregados para utilizar. E ele saiu atirando primeiro nos homens que ele encontrou na festa. As mulheres saíram desesperadas, todas correndo. Em um quarto, se escondeu várias. Ele entrou nesse quarto e matou todas, uma de cada vez. Logo depois, ele foi para o quarto do lado e lá estava o seu filho de oito anos e a sua ex-esposa escondido. Ele matou primeiro a sua ex-esposa. E o filho gritava desesperado, segundo o relato de pessoas que ouviram, para ele não matar a sua mãe. Mas ele o fez. Em seguida, ele matou o próprio filho e depois atentou contra a sua própria vida também. Um crime que marcou muito a cidade aqui de Campinas e que nós não poderíamos deixar de estar prestando uma homenagem para essas pessoas. Então, nesse vídeo, contei resumidamente a história e, de uma forma respeitosa, tentarei mostrar alguns dos jazigos onde membros da família estão sepultados. Apesar de estarem sem identificação para preservar a memória da família, também não mostrarei muito, apenas para vocês saberem que é ali que eles estão, os restos mortais deles, né? Como são muitos membros da mesma família, eles foram sepultados em vários túmulos e alguns eu não tive a localização para poder passar para vocês. O criminoso, o assassino, depois que ele ceifou a própria vida, ele foi sepultado em outra cidade. E foi uma comoção total aqui no cemitério porque eram várias pessoas sendo sepultadas e, como não haviam muitos coveiros para atender aquela demanda naquele momento, foram feitos sepultamentos aos poucos, né? A esses familiares que perderam a vida é o nosso vídeo, a nossa homenagem. Aos sobreviventes, fica aqui o nosso carinho, o nosso respeito por vocês e que vocês honrem sempre a memória das pessoas que partiram. Um momento que era para ser de alegria, de paz, mas um homem descontrolado ceifou a vida de várias mulheres da mesma família. Mulheres que estavam reunidas em um momento de alegria, de paz, de amor e de esperança. Vamos para o vídeo. Chegando aqui, pessoal, esse túmulo aqui, ó. Nesse túmulo, estão sepultados alguns dos membros da família, né, que foram mortos. Como eram muitos membros da família, né, foram colocados em túmulos emprestados de outras pessoas. Tanto que vocês podem ver, ó, não tem identificação com nome ou placa, né, da pessoa que está sepultada aqui. Apenas tem a placa ali de um senhor chamado João, né, que foi sepultado bem antes. Faleceu em 76. Então, devido à brutalidade desse crime, né, onde várias vidas foram ceifadas, 12 pessoas da mesma família, quem poderia, né, estar depois se preocupando e colocar a placa se a maioria dos membros da família tiveram a vida ceifada. E também uma forma, né, deles tentarem preservar o local do túmulo, não é? Aqui está sepultada a Isamara Filié. E a Lilian Ferreira, Donato, estava sepultada aqui também, mas ela foi transferida para outro jazigo, né? Estou aqui mostrando um pouco do jazigo para vocês. Aqui, pessoal, está sepultada, né, como eu falei, a Isamara Filié. Ela, que é ex-mulher do Sidney, tinha 41 anos de idade, estava em processo de separação de acordo com informações da polícia militar de processos judiciais da vara da família. Ela estava disputando, não é, com Sidney, a guarda do filho de 8 anos, João Vítor Filié. Ela morreu no local do crime, não é? O João Vítor Filié de Araújo, pessoal, é filho da Isamara, né, e do Sidney, tinha 8 anos e estava na festa de confraternização com a mãe e familiares. Foi o último a ser atingido antes do pai tirar a própria vida. Ele também morreu no local, não é? O filho também está aqui nesse local, viu? Eles estão sepultados juntos. Aqui, pessoal. Nesse túmulo, estão sepultados outros membros da família, não é? Mostrando aqui para vocês, ó, para que vocês possam conhecer também, não é? Um pouco mais dessa história. Então, aqui, ó, é um túmulo onde se encontram outros membros da família que tiveram a vida ceifada, né, naquele dia por esse homem descontrolado, que, sem pensar no que é uma vida, né, no valor de uma vida, ceifou a vida de tantas pessoas, não é? Então, está aqui. Nesse túmulo, pessoal, está sepultado a abadia da Graças Ferreira. Aqui também está a Carolina de Oliveira Batista. Ela tinha apenas 26 anos, era solteira e morreu no local. O pai dela está entre os três feridos que sobreviveram, né? Ela deixa um bebê. Também era neta de Luzia. A CIDADE NO BRASILE É isso aí, pessoal. Essa é a nossa homenagem para essas pessoas que tiveram a vida ceifadas. Aqui é impossível a gente pedir justiça aqui na terra, já que o criminoso ceifou a própria vida. Mas nos céus, com certeza, ele terá que pagar pelo que ele fez. Então fica aqui a minha simples homenagem a todos os familiares, pessoas que estão sofrendo até hoje com a ausência, a perda de tantas pessoas de uma mesma família. Eles não estão aqui mais fisicamente, mas com certeza onde eles estão, eles estão olhando por cada um que ficou aqui. Que essa mensagem se estenda a todas as pessoas que respeitavam, que conheciam essas pessoas que faleceram. Então para eles é a nossa homenagem.